Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui do seu canal VMA de Venture, dessa vez eu estou aqui, as margens da MA 302 Estou indo aqui galera para fazer um vídeo aqui em Rabeca, que tem me pedido muito aqui, há muitos pedidos de Rabeca, Rabeca fica bem próximo aqui a Monte Cristo, aqui a entrada de Monte Cristo E para cá vai para Rabeca, é um pulo bem pertinho, agora eu vou trazer esse vídeo bem legal aqui para vocês galera, acompanha até o final, vamos ver as ruas, conhecer o povoado de Rabeca, para você que não conhece, essa é a chance, vamos lá, vamos nessa Rabeca, Rabeca Rabeca, Rabeca, Rabeca Rabeca, Rabeca, Rabeca Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradeço a todos os inscritos, já são mais de 200. Mas apesar de ter esses mais de 200 pessoas, eu tenho observado que as visualizações são mais de pessoas que não são inscritos. Os inscritos no canal, eles visualizam menos do que os não inscritos. Ou seja, você que é inscrito, vocês que são inscritos estão visualizando menos do que quem não é inscrito. Ou seja, tem pessoas que estão se inscrevendo e não visualizando. E tem pessoas que estão não se inscrevendo e visualizando. É uma diferença até muito grande. Mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então aí eu peço que você que não é inscrito, que se inscreva, tá, galera? Pra ajudar, tá? Pra ajudar a continuar com esse trabalho aqui, tá? Então muito obrigado aí, tá, galera? Valeu!